Olá, estudantes! Meu nome é Cássia e sou sua professora de inglês. Vamos hoje abrir os livros na página 360 e como nós já falamos sobre esportes, agora nós vamos falar sobre verbos relacionados ao esportes. O primeiro que nós vamos ter aqui é bounce. Bounce é kickar. Depois nós temos catch. Catch é pegar, agarrar. Dive. Dive é mergulhar. Hit. Hit é bater. Jump. Jump é pular. Kick. Kick é chutar. Pass. Pass é passar, arremessar. Score. Score é marcar o ponto. No caso da figura, um gol. E as duas últimas nós vamos ter stretch. Stretch é esticar, alongar. E throws é arremessar, jogar. E hoje, além desses verbos relacionados ao esporte, nós também vamos ver o verbo can. Can é o verbo poder de ter uma habilidade, de eu poder conseguir fazer algo. E eu uso no presente. Roger Federer can play tennis very well. O Roger Federer pode jogar tênis muito bem. Madonna can sing, dance and play the guitar. A Madonna pode cantar, dançar e tocar guitarra. Esse verbo can, ele tem essa função de habilidade. E o interessante do verbo can é que ele mesmo faz a negativa e ele mesmo faz a interrogativa. Para mim fazer uma frase afirmativa usando can, eu vou usar um sujeito ou um pronome, o verbo can, um verbo na sua forma básica e um complemento. She can play badminton. Ela pode jogar badminton. Para mim fazer a negativa, basta que eu acrescente not do ladinho do verbo can, podendo escrever assim ou na sua forma estendida, que é o can, not. As duas formas estão corretas. He cannot bounce the ball. Ele não pode quicar a bola. Ele não tem essa habilidade de quicar a bola. E para mim fazer a interrogativa usando o verbo can, eu coloco o verbo can na frente da frase. Depois coloco o sujeito ou pronome, o verbo na forma básica, um complemento e pontão de interrogação. Can they run fast? Eles podem correr rápido? E para fazer ainda uma frase usando um pronome interrogativo, você vai primeiro botar o pronome interrogativo, depois vai colocar o verbo can, sujeito ou pronome, um verbo na forma básica e um complemento com um pontão de interrogação. Onde nós podemos jogar bascetebol? Então ficou muito fácil porque o verbo can não precisa de auxiliar, ele mesmo faz a afirmativa, a negativa, a interrogativa e até mesmo uma pergunta com o pronome interrogativo. Para casa, vocês vão fazer essa página 362, aonde vocês vão colocar nessa primeira questão o verbo can. Tenham cuidado porque por uns momentos ele vai ser na afirmativa e outros vai ser pela negativa, de acordo com esse sinal. Na segunda questão, vocês também vão utilizar o verbo can, só que dessa vez vocês podem fazer afirmativa, negativa e interrogativa. Ficando essas duas páginas para vocês para casa. E com isso, gente, a gente encerra a nossa aula. Vocês hoje viram verbos relacionados a esporte, o verbo can, que é o verbo poder e tem duas questõezinhas na página 362 para vocês fazerem. Bye, bye!